Eu não sei se o cara é diferente, mas é diferente. Mas tu achas que dá muito mau aspecto fumar em stream? Dá péssimo aspecto fumar em stream. Ei, é horrível. Meu, eu desligasse a câmara. Fumar em stream dá um mau aspecto incrivel. Como é que é possível fazer aquilo? Hum... Mas eu pus anúncios, pus Wizards, simplesmente, infelizmente, para Portugal não há muitos. É... é o que é. Epá, boa ward aqui do Thresh. Vai pelo que para o Windsor. Pim, pim, pim... Sim, Annie, para dar carry em Silver. Ou Volibear. Mostrei aqui um começo mais normal, outra vez. Esta é a forma de mostrar o seu trono. Vamos ao redor. Eu não tenho Tron que te matar. E Lestron que te matou de novo. Estou correto com a desta top lane. Não sei se o GP... Nível 3, nível 4... Volibear da Olina, não sei se não o mata. ... ... ... ... ... ... ... Deverá pressionar bem o Malzahar. Pode ser o Malzahar com um bom combo, dá-lhe a linha e mata. Essa aqui é a verdade. Deve ser o Malzahar. Aqui é o Malzahar. Mas é o Malzahar. Que vale a pena. Não, não, não. Não, não, não. Esta batalha temos agora a Lucinjana. É uma muito boa batalha para pressionar. Ela dá-lhe o Shield. Ele manda E auto-attack, auto-attack, Q auto-attack, auto-attack e dá um damage do carasso. O Sersky tem que mandar um bom hook. Pena de ter hesitado. Porque eles chegaram ao nível 2 primeiro. O nível 2 power spike do Sersky é muito bom. E agora já perderam essa janela. Top, top? Não, mid, bom gank aqui ali sim. Aproveitar-se ao facto de ele não querer usar o seu W. Portanto, o flash já foi a vida. Boa passagem pelo mid, sem dúvida. Agora, boas, Henrique. Em termos de farm, para já... Não está a falar. Top está uma wave gigantesca para o GP. Só farmar isso tudo fica à frente do Volibear. Obrigado, então... leftover. This is the only thing that enemy makes it towards open. This is my turn and a guy haver no Risme forward. Was also a Pôde um ward agressivo, será que não estava a ver? Estranho. É, já vi, Wannabe, já vi. É verdade, o All-Star jogava muito Danny. O Zillian Diamond Safas, foi o que usei para chegar a Master, foi o Zillian. Como é que estamos medidos? Há uma vantagem aqui para o Leblanc, o que é suposto. Mesmo que alguém que do Zillian, o Leblanc, pressiona bem o Mousa. E a vantagem não é assim tão grande, porque está aqui uma UAD enorme, que o Mousa Hard não vai perder, portanto... Cá para não ser isso tão grande a vantagem. O Zillian, olha só. O Zillian aqui, a ver se faz alguma coisa... Podia aparecer, não há wards? Mas, como eles não têm visão, estão a jogar um bocado mais na defensiva, o que pode dar a internet é a Lama Ward. E aqui já vão ver o Zillian, portanto, já vão estar mais tranquilos. Top, o Voli continua aqui a dar um outfarm z, nada de mais, já está quase a 6, quando na wave der reset no meio ele pode ir all in, e deverá conseguir matar o IAP sem grande dificuldade. O Zac está a 5, a não ser que saia aqui um bom hook, agora com isto meia não morre, hook, mas o Voli sempre está a jogar defensivo, mas dificilmente o Zac saca aqui alguma coisa. Na bed on, eu vou saber que essa primeira parte... Algumante caiu, vamos ver se alguém caiu... Não caiu ninguém mas é que tem sido um bom hook, o que eu falamos por não ver... ou não... ah não, foi um mosaic com o engage, bom flash de fresh também. Só faltava ter saído hook no Lucian, mas os reatos eu tenho jogado. oi, lá vai ele não há flash, já não tinha flash é o que eu estava a falar, o Volibear chega de 6, é só das all-in tem muito, muito bom base damage o Volibear estão contra a GP e nisso que ele está de ignite ele está de TP aqui este é um quadro de oversay, o GP também tem TP o GP manda aqui TP tudo bem que ele está a ver o Zac na midlane mesmo assim está a arriscar um bocado em termos de farm ele vai para a Cinderhook não, ele vai para o Baming Cinder que é um item bastante bom no Volibear eu aqui talvez não não, como primeiro sim, Sunfire como primeiro item não é mau Sunfire e depois Deadman Split faz uma boa combinação oi? bem jogado aqui está aquele blanco que ainda não tem o seu flash mas tudo bem jogado dos primeiros oi, oi Sun tem que ser o ínimo ao ter vir mid com o maus a higher é 3 kills vai começar a precisar de mana mesmo que ele tenha mana muito facilmente ele manda o ult e ali oi Sun aparece e dá um one shot no no blank Não tenho nada... ... ... ... ... ... ... ... Sempre se tem para puxar e ela tem que usar as aliados para farmar a wave. Thunderlord Nazir, sim. O que é que temos mais? Temos o GP top que já com flash. Portanto, lembro que o Volibear vai ali e não querendo que o mate. Mas o Volibear aqui tem que se posicionar por aqui. Tentar negar o máximo de farm ao GP. Triple Awards, vou fazer Diamond. Está a ser Plat Diamond. Este jogo aqui. Se tivesse chegado um bocadinho nas redes, tu irias ter participado neste. Este aqui é Platy Diamond. Já está muito calminho. O Gold continua muito igual. Está um jogo calminho. Está um jogo calminho. O Bronco tem que ter cuidado aqui. Porque se ela vai para a frente e está lá o Lissina, ela está morta. ER do Malzahar. Lissina aparece. E é uma kill garantia. Tem aqui uma free kill. Bom ulti do GP aqui. Muito bom ulti aqui. O Zack está um bocado perdido. O que é que fiz para cima? Sematron ainda bem que está de aprender, meu. É isso que se quer. O Zer de Sim tinha um micro um bocado baixo. Infelizmente. Caramba, aconteceu isso com os meus fones. Oi, é Wallin agora. Mas não chega. Faltava isto. Nem o Ignite fez bem no Ignite. Não chegava para matar ali. Minha... Um bloqueio... �� combate... Ah... Ai ai... Eu vi em Adela Blanca. Boa engage do Zack. Muito boa engage. Um almatar não tinha Flash. Não havia maneira nenhuma de reagir. Aqui não vi nada a fazer. Foi bom engage. Aqui o Lee Sin pode tentar alguma coisa. Não vou tentar alguma coisa. De novo Tech. E o Zack aqui pode ir para o counter, não apanhou ninguém, o Zack ainda não tem outro, dificilmente mata, bom TP do Volibear, bom TP, muito bem jogado, muito bem jogado do Volibear aqui. Ui deixaram aquilo para a Gena que é mau, mas aqui o Lee Sin precipitou-se, porque a Tristana já tinha flashado, já tinha usado o E, já tinha usado o ulti, e o Lee Sin uma vez manda auto-attack e depois o ulti, mandou logo o ulti, e com isso a Tristana não morre. Lula Blanca manda uns gigantescos para a sua passiva, mas... Ai 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 Ele ainda ganhou um flashzinho Bem, foi um bom DP do Volley mas com esta brincadeira toda aqui a volta do Dragão o GP lá recuperou um bocado o farm Ele estava atrás, vinha bastante para ele O Mazaar já está a fazer um damage bacana. Com isto tudo, basicamente tivemos uma kill na Janna. Acabou por não ser assim muito worth. O GP recuperou o seu farm e a Janna ficou com uma kill. Não compensou muito. Vá ao lado. O Mazaar já tem ult e o Lee scene já tem ult. O Lee scene pode vir. Olte! Olte! Está morto! Onde está o filho Lee scene? Este Dendy Lee está a vacilar muito. Isto tinha que ser uma kill mais que garantida no Blank. Em vez de iniciar com o Q primeiro, iniciou com o ulti. Depois foi um bocado mal jogado. Isto foi só mecanicamente mal jogado. O Vodigo tem-me aposicionado em seu top lane. Amiga o máximo de farm ao GP. O HOOK é uma grande possibilidade de HOOK. Mas tem que ser predict. O que é que se vai passar aqui? O FRESH? Pode dar um enganche aqui. Também tem o usar aqui para apoiar. Não tem a visão se está cá o Lee Sinner ou não. Mas, portanto, continuamos com um jogo muito... muito calminho. Não houve muita ação. RIPERINO. Isto é aceitar que está a morte. Nada a fazer. Eu acho que eles estão a aceitar um pouco aqui no Herald, porque acabaram de perder o mid laner. Eu acho que ele não tem muita vida, mas... Eu acho que faziam facilmente. Faziam facilmente aquilo. Está feito para o Vodigo Urso. O GP está quase com o seu Triforce. Mas... É até o nosso safá mal. Ele já perdeu o torre. Mas está a acompanhar bem o farm. Isso é o que importa neste matchup. Bom, temos exatamente o mesmo farm no Tristan e no Lucian. Portanto, está uma lane muito, muito igual. Não temos ainda um único dragão. Não, não. O mid é que devia estar a correr ao contrário. Devia estar a correr mais para o lado da... Do Malzahar. Houve ali uns failzinhos. Ops. RIP. E o GP quase que morria no Heraldine. É um pouco para os dois lados. Se o Lucian aparece lá, eles matam... Deviam matar a Lblank. E se o Zac aparece lá, também matam o Malzahar. Pela falta de mobilidade do Malzahar. Pela falta de mobilidade do Malzahar. Temos de gerar alguma coisa bot. Eles não sabem que está lá a Llyssin. Mas também esta bot tem sido tão calminha. Não estou a ver aqui o Thresh de repente a dar engage. Pode Llyssin jogar no counter-gang. Vamos lá que é que já veio para o countergank. Não, não se passa nada. Estão os dois para o talento de jogar muito defensivamente aqui. Escalam os dois bem para late game, portanto, não estão muito preocupados em arriscar para jogar. Ui, era um bom hook aqui. Enfim, eu não acho sempre de fazer isso, que é apontar para um sítio e mandar hook para o outro. Para dar a entender. Para ver que ele estava a dar a entender que ia mandar hook na Jana e de repente muda a direcção para o Lucian. ... ... ... ... Vou aliber continuar a pressionar bem o GP. Sejava bem que quer dizer. Está a puxar, mas o GP está a farmar tranquilamente. Tem toda a informação para tomar as melhores decisões possíveis. Acho que já não há assim muito a comentar, está um jogo muito calminico, o golo está praticamente igual, não há nenhum drag flight, há uma torre aqui, tirando isso, temos que ter o jogo mais calmo da noite em termos de farm. Em termos de trinkets, é curioso, ainda não vimos alterações, tudo com o golo trinkets, já tinham estado todos com o golo trinkets neste momento, finalmente temos que ter ação aqui, o Lee Sin, Enta Lue Equipa, há ATP no Volibear, ah, mas acho que ainda não é bom a tempo. Ops, double kill aqui, bom ulti do QP, apesar nem sequer deu assiste, mas foi um bom ulti. Com isto eles garantem aqui o dragão e finalmente há um certo desequilíbrio no jogo. Ok, vemos a primeira aqui, a diferença é termos de VAD Gold, double kill na Lua Blanca, o que é ótimo. É ótimo, mas de qualquer maneira ele não vai ter muita facilidade de late game dar, dar One Shot. Principalmente coisa do género. O Malzahar opta pela Leandry's first item. Eu gostava mais de ver aqui o Morawad of Ages, porque ele assim está muito, muito squishy neste momento. Ui. Oi. Ah, olha, quando era que ele tivesse ido atrás dele. Olha o Panky aqui a brincar com o Malzahar. É, isto é um gajo um bocado arriscado, ele não tem ulti. Fiquei um bocado arriscado. O Volley Urso. Acho que o Volley Urso está a atrasar demasiado as botas. Eu nem faria Magic Resist. Faria mesmo de Movement Speed. Trash a mandar uma boa Flay, mas a falhar o Hook. Fiz o mais difícil que é aproximar-se para mandar a Flay. Faltava ali o Hook. Estão só a desperdiçar Wards aqui. Oi! O Volley Urso está aqui um bocado sozinho. Bom ulti do GP. Mas vão falar as pelas capazes sem hesitar. Ele mesmo está com 0 Magic Resist contra o Malo Blanco Fed. Muito provavelmente ele morria ali. Este Burst com o Thunderlord do Luci é tão forte. O Zeke quer fazer o Thunderhook. Que é a melhor opção dele. O Lee Sin com o item de andar bem. As pessoas não andam a gostarem muito de ver as Movie Boots. Já no jogo passado tínhamos um Movie Boots num Lee Sin Jungle. E não o vimos e ele tinha tanto impacto no jogo. Se acham por Movie Boots é mesmo que é entrar o máximo nas Lanes a fazer pressão. Não, não tenho visto isso muito. Nem vi no jogo passado nem neste. ... ... ... ... ... Vamos ver aqui alguma coisa. Está ali o Malzahar. Oh! Olha! Ficou a voar! Lindo! Deixa eu ver a repetição. Ficou a voar a Tristana. Essa eu não sabia. Não sabia que isto acontecia. Bom flash chulo de qualquer maneira. Lindo! Boa kill aqui. Boa kill aqui. O Lanky pode procurar uma kill. Ela sabe que o Malzahar não tem flash nem ulti. Portanto está tranquilíssima para ir para cima dele. Mas o Malzahar está já com algum cuidado. A piscina é tão fixe este recall. Eu acho que faltou aqui, principalmente no top lane, faltou o apoio do jungler. Com um Volibear contra um Gangplank é sempre para divear. Sem problema nenhum. O Volibear tem Canaboo à torre. Acho que faltou um bocado isso. Não. Ora bem. Continuo com o amigo do jogo na mesma. Enquistei o Drake aqui em 1 minuto e meio. E ainda não há muitas words. Fazer isto não faz muito sentido para já. Porque isto dura 1 minuto e meio. Basicamente o Zack vai destruir isto. Mal começa o Drake. Ele desaparece. Tendo em coisa que eles têm um bocado o controle desta zona. Eu teria esperado mais de 30 segundos para destruir isto. Porque sim, neste momento tem visão. Mas Mal começa o Drake e isto vai desaparecer. Eles podem dar aqui um Engage Zitz. Com o Zack. Finalmente fizeram um combo que iam ter feito à meia hora. Outra precipitação ali do Lee Sin. Mas acho que o Zack já não vai lá de nenhum. Ou talvez vá. Estou enganado. Mas boa kill. Isto é uma kill que não garante já ao Dragão. Porque ainda faltam 40 segundos. Mas foi bem efetuada. Mas foi bem efetuada. O Lee Sin tem ulti? Não, não tem. Mas estava lá o Volibear. Isto vocês viram aqui. É o que ia ter acontecido. 5 ou 6 vezes em Daring Phase. Era o Volibear puxar para debaixo da torre. O Lee Sin vir por trás e dar em dive. Ia ter acontecido muitas, muitas vezes. Mas agora a Blue Team a fazer uma play. Sacam uma kill mid e sacam mais uma torre. E vão para a frente. Com o GP morto eles podiam rodar Drake. O Volibear está em top. Tem TP. Não tem TP. Isto não faz sentido nenhum. O Volibear está em rodar top. Tendo em conta que o Drake está para agora. E acabar de matar o Gangplank. Não faz sentido de rodar top. Ainda por cima eles não tem Drake nenhum. E o primeiro Drake é muito importante. Se o Rod of Ages é um item essencial no Malzahar. Na minha opinião sim. Porque dada a falta de mobilidade dele. Dada a falta de mobilidade do Malzahar. Mas ele tem que ser um bocadinho mais tanky. Por isso é que eu gosto de fazer Rod of Ages e Rhylice. Fiz com bastante vida. Se lendas um engage não morres logo. Até aqui o Voli fez uma muito má jogada. Fez uma belíssima jogada mid. Em vez de rodarem todos para o Drake e o Frederick. Ele roda top com metade de vida e sem TP. Não fez sentido. Com isto temos o Gold completamente igual. Mas agora muito provavelmente um dragão para... Um segundo dragão para Red Team. Ouvemos uma Stila Blood Water. Será que é a Stila Blood Water? Ah... ai que quase! Ui... O Taker aqui mostra o potencial da sua Oblank. Um bom Flush para a Lucian. Oblank está com quase o Eu acho que o jogo foi feio, eu acho que o jogo foi feio. Um kickflash enorme. Isto era um kickflash que garantia a kill do Isaac. O Isaac não tinha nem E, nem flash, nem ult. Mas foi um ganda fail. Com isto tudo o Volibear puxou um bocado, mas o GP tinha o seu TP. Portanto, o Volibear acaba por não conseguir fazer grande coisa. Vou dar aqui um olhinhozinho. Bom flash. Olha o block. Ai, ai, ai. Foi um bom dive aqui. Um bom dive. Por parte do Volibear. Como eu já ganho o... O flash ao GP desse aqui provavelmente deve conseguir matá-lo. Sem grandes problemas. O burst aqui. Ah... Quem não usou o ulti? Ele... Ele usou ulti e usou ignite. Ele ou usava log tudo. Ou não usava. Mais uma double. E o gangplank evoluiu... Parece-me que o gangplank evoluiu... O ulti para dar... Yeah. O gangplank usou... Utilizou a pior evolução do ulti. Que é que dá move speed aos teammates. Esse é o que devemos evoluir em ultimo lugar. Jace, começando a ver aqui uma diferençazinha. Um jogo que teve muito tempo equilibrado. Agora está-se a desequilibrar. Mas a Gena usa muito bem os fantasminhas. E porque as fantasminhas são muito fortes. O facto de dar visão é muito bom mesmo. Ui, o TKJ aqui fora de posição. O que é que ele disse? Qualquer master que o convidasse para um jogo que ele ia. Em duo? Porque está em lustrigo. Está. Sete jogos seguidos. Sete jogos seguidos? Já a convidava. Bom, ao lado do jogo. Esta piquezinha da nela blanca ajudou bastante. Foi só pena ter ido para o... O GP aqui. O GP não, para... Bom flash do... Não sei se chega, porque a Gena está lá. Bom kick ali. Acho que não vai chegar... O shield. A Gena a sacrificar-se. A Gena a sacrificar-se. Não sei se vai chegar para matar o Volley. Reparem no base damage do Champion. Reparem no base damage do Volley. Pronto. Pronto. Claro que leva o Kite do Blanc. Mas... Quase que ele virava todo. Dá para dar sub por telemóvel? Dá. Se for os Vodafone... Dá para dar sub. Ah, finalmente aqui um bom Insec. Ah, não tem posse. Ei, foi policial. Muito mau smitement. Tu não queres roubar aquilo nessa altura do jogo. Estás com um Lucian. Que não tem única kill. Então... Não tem um combo. Algum Insec. Não tem um combo. Mas, não. Mas, não parecem que está aí para... With stuff. Mas, não tem problema. Você pode estar lá. Um combo. Um combo. Um combo. Um combo. Já há alguma Magic Resist sim, mas acho que é muito cedo. Então, este mete o Barril em vez de explodir este Barril, ele tinha ulti. O Gangplank matava. A Gena não tinha ulti ainda. Este Barril podia ter dado 1 shot nele. Ok, bom Dragonzito aqui. Já ia ser o terceiro da Red Team. Equilibra um pouco mais. Este momento é o melhor Dragon que vai perder o primeiro. Raramente chega de aos 5. Tens mais 6% AP e AD, ajuda muito mesmo. O Yusaki aqui um bocado perdido, mas conseguiu escapar. O Yusaki está bem bacana, tenho que ver se eu compro. Acho que não tenho, está bem bacana. Sim Nuno, concordo contigo. Sim Nuno, concordo contigo. A Gena já não tem feito as minhas. Se alguém mete o E a rentar por ali. Já está entalado o Malzahar. Alguém já senta louco aqui. Explodeu 4 Barril com aquilo. 1 shot. Bem jogado o Taker J aqui no LB. Temos um Lincino a fazer Black Cleaver. Sem Magic Resist. Isto não faz sentido nenhum. Tu tens... Tens 10 kills no LB. E o resto ninguém tem kills. E vais fazer... Armor. Provavelmente Deadman Split. Não faz sentido. Que o Yusaki também se perdeu um bocado. Mas o Zahara usou ult. Ult importante. Neste momento eles querem fazer picks. Sem atrás. Não hesite nunca em usar nem flash ofensivos nem ultis. Para fazer picks. O Zahara... O Zahara... O Zahara... O Zahara... O Zahara... Bem... Tentas passar apenas uns 40 minutos. 40 minutos significa um Baron. Após uma boa Teamfight. Por que vai achar que o Red Team tem mais... E a equipa é para ganhar, o Elblanc está a fazer boas piques e isso está a ter muito impact. A Tristana está quase com 3 itens, o Lucian já tem 3 itens por acaso. O Lucian está com muito form mesmo. E tens um Lissin full armor e AD a ser destruído pela Elblanc, portanto. Não sei, o Volibear é forte mas cai um bocado de late game, falta de damage late game. O Lucian também cai late game, o Motherheart também cai late game. Não sei, estou mesmo a ver aqui o jogo aqui mais para o lado da Red Team. Estamos a ver aqui a malta aproximar-se do Bear. O Thresh aqui é um bocado fora de posição. Por acaso não vai haver flow up. Bem jogado. Ainda assim o Volibear não vai morrer. Finalmente caiu. Ali foi bem jogado a Elblanc. Mandar double chain no Urso, depois sai a corrente do Thresh. Mas viram o que ele tankou, o gajo está muito tanky mesmo. Mesmo muito tanky. De qualquer maneira foi tudo para Elblanc outra vez. Este Baron desapareceu. O Thresh mandou um flash hook no minion. Do Mazahun. Aqui o Zack. O Zack deve cair aqui não. Cai na mesma. Ao menos sacaram umas casitas de volta. Mas o Baron tem feito. Gostei-se. Por que é que eu não jogo de Elblanc? Não sou muito fã de Elblanc no geral. Acho que é muito difícil carregar jogos com Elblanc. Mas é, não estou a ver como é que aqui a Blue Team vai conseguir dar a volta a isto. Entrando em Tristana já acabou do seu terceiro item. Mas tem que arranjar a mana de... Desconseguir a dar ulti do Mazahun no Elblanc. Sem ser cancelado. Esse é que é o grande problema. E muito facilmente é cancelado. Tens um Zack do outro lado que basta entrar com o E e ulti. E para tudo. Elblanc está full build aos 40. Muito bem. Muito bem. Está morto. Alguém está morto aqui. Estão os dois provavelmente. Ah, tem zonas. Ai, ai, a Elysses não apanhou, mas mesmo assim viram o Blanc sozinha. Ui, a mão de Deus ali. O Blanc neste momento está a foder tudo. Muito bem posicionado, aqui escondidinha. Eles agora têm Baron, vão buscar a Wave. E supostamente com alguma facilidade da voz, 3 kills. Não percebo porquê que a Tristana está aqui um bocado... Isso agora foi esquisito, eles têm Baron, estão 3 mortes a outra equipa, por que razão é que não grumparam o mid? Um erro aqui um bocado mal. Bom, 5 para 3, na boa levavam a torre. O Blanc com o Taker de Jaycee. Parece que a Red Team aqui não quer arriscar muito. Piormente, eu tenho aproveitado muito melhor neste Baron, acabaram por quase não aproveitá-lo. Temos um programa com o OBS. O OBS é o melhor, não tens melhor que o OBS. E eu leio-se também fidei a erro que foi evoluir aqui a poção para a Hunter's Potion. É um desperdício completo de gold. Não leio-se sim nisto. Não façam isto nunca. Sim, ele é o Blanc mais forte do que dá não fica. Portanto, neste momento ela ter as kills todas é mau. É como eu digo, se o Malzahar apanha o Blanc com o Wooting. Se ele Blanc é apanhado pelo ultimo Malzahar. Não sei se o resto aqui tem damage suficiente para passar para o Volibear e pelo ulti da Gena. Eu fui o ultimo caso de perspectiva do Gangplank, aquela utilidade é muito importante mesmo. E o Gangplank também está com um overkill de cooldown reduction, com botas de cooldown. Não sei se o Malzahar tem mais. Olha, você talvez não tem mais. E tem mais Manoes para o Waller, com um variante de cooldown. Mas eu tenho que fazer um pecador que dá. Eu tenho que fazer o Cidão para o Files e vai diminuir um ultimo. E eu tenho que fazer o M去了. Tão muito tempo, não tem mais tempo. Também falta aqui o ulti agora do GP, que já não existe. Oh, e o Throw? O Throw? O Thresh ali entrou. O Zac não estava em posição. O Gameclank não tinha ulti. See ya. Este jogo está interessante. Este jogo está interessante e pode virar. Aquele Black neste momento começa a cair. E continua os throws. O que é que há? O velho está dentro. O meu time está acusado por você. Naquele jogo está chegando aos outros. Ah não era muito doido. A Vielen King. Continua obviamente full build já há muito tempo, portanto, a cada minuto que passa, o Blanc perde muito valor. Muito valor mesmo. O Lee Sinner já sacou da... Da Banshee's Veil também, portanto, já não leva a one-shot o Void, também não leva a one-shot nem pensar. Temos o Dragão up daqui a pouco, mas o Bernard também está up. E o Terceira está a bot. Nesta altura do jogo, se vocês não têm TP, não podem ir bot. É proibido. Outra equipa com muita facilidade faz o Baron. Até a próxima. Ainda assim em Red Team, parece uma vez que ela tinha sacado o Drake. Mas está Leblanc aqui levado a salada do Bolivar. E já morreu Leblanc. E foram todos completamente destruídos. E isto é a razão pela qual... Isto é a razão pela qual eu não gosto de Leblanc. Tu podes chegar super fast a late game. Mas se chegas a late game... E não tens mais mecânicas de deus de Leblanc. E não consegues... Ganhar o jogo sozinho por assim dizer. Estava tudo com 1 kill ou estava com 15 kills. Mas se for uma 5 para 5 direitinho e ele não conseguia chegar a um carry para dar 1 shot. Não consegues ganhar. Acho que é um bom jogo. Bom jogo. O que... O bolo da cada parte praticamente igual. E eu porto-me com vitória. Sim senhora. Bom jogo sim senhora. Veja que. Pai e eu. Pai e eu. Pai e eu. Seis no, a gentef.